E aí galera, bem-vindos ao Gaitas e Mais Gaitas, meu nome é Bruno Zolini. No vídeo de hoje a gente vai tocar a música Rock'n'Roll All Night, um grande clássico da banda Kiss. Nesse vídeo a gente vai usar a gaita em ré na segunda posição, ou seja, a música está em lá. Porém a gente vai ter alguns overblows. E para quem ainda não sabe fazer os overblows, eu tenho disponível na plataforma Hotmart um mini curso sobre overblows, ensinando a ajustar a sua gaita para fazer os overblows, ensinando como fazer e vários exercícios para você praticar. E para ter acesso aos backing tracks desse e de todos os vídeos do canal, acesso às tablaturas em PDF e a muito conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Vou deixar o link na descrição. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Então vamos tocar um Rock'n'Roll. E se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? E se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? E se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? E se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.